O automobilismo brasileiro acontecendo em 15 dias. Dia 29 de julho nós vamos ter a Copa Truck, a Corrida dos Caminhões, e duas semanas depois, dia 19 de agosto, com a assinatura desse termo, nós estamos confirmando a volta da Stock Car, maior prova de automobilismo brasileiro, aqui para Campo Grande de novo. Eu vou deixar os detalhes para o Rodrigo falar sobre a prova, mas eu queria dizer, prefeito, para terminar, que hoje é um dia que mostra, e o senhor sabe disso, como é que o trabalho, como é que a dedicação, como é que a insistência faz com que as coisas aconteçam, e eu acredito muito nisso. Carlos, há cerca de um ano atrás, pouca gente sabe, mas o prefeito me pediu para que a gente marcasse uma audiência com o Rodrigo lá em São Paulo, nós pegamos o avião, nós dois, junto com Wagner, Coim, presidente da Federação do Estado, junto com o presidente da Federação Brasileira, Confirmo, também campograndense, pegamos o avião nós, fomos para São Paulo, marcamos a audiência com o Rodrigo lá na Interlabs, no autódromo de Interlabs, e o prefeito colocou o autódromo internacional de Campo Grande, colocou a cidade de Campo Grande de novo à disposição da Stock Car. E ali nós começamos uma negociação, uma conversa, e que essa negociação hoje se concretiza. Então, prefeito, muito obrigado por acreditar no projeto, por se esforçar para que o projeto acontecesse, e hoje a gente está conseguindo aqui realizar mais um sonho, que é colocar de novo o Campo Grande nesse cenário. Alguns números muito rápidos, que o Rodrigo depois vai falar, nós vamos ter três competições acontecendo aqui, 37 equipes envolvidas, mais de 70 pilotos, o impacto econômico que a Vicar faz estudos no Brasil inteiro, e aí eu te falando da questão do turismo, é de cerca de 10 milhões de reais durante a semana. Hotéis todos envolvidos, missas, sei que cuida aí dos nossos empresários, restaurantes, hotéis, pontos turísticos todos visitados, fora a visibilidade que a cidade de Campo Grande vai ter nesses 15 dias, com os maiores pilotos do Brasil aqui em Campo Grande, a imprensa toda do setor aqui em Campo Grande, as provas sendo passadas ao vivo para o Brasil inteiro. Segundo a Vicar também, há algo em torno de 20 milhões de pessoas, prefeito, assistem, acompanham essas provas. Então, é um ganho muito grande para Campo Grande, que vai para muito além da questão esportiva. A questão esportiva é fundamental também, a gente também incentivar os nossos pilotos, eu estou vendo alguns pilotos aqui, a continuarem treinando, a continuarem se movimentando para a questão esportiva, para melhorar a questão esportiva, mas um evento como esse vai para muito além da questão esportiva. Então, prefeito, mais uma vez, parabéns pela insistência, parabéns por acreditar, eu acho que a gente está realmente colocando Campo Grande de novo no caminho certo, no caminho do desenvolvimento e no caminho dos grandes eventos. Muito obrigado.